Olá inscritos do canal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Será que você sabe o que é patriotismo e será que você é patriota? Muitas pessoas pensam que hastear a bandeira do seu país na frente da casa significa ser patriota, como vemos nos filmes de Hollywood nos Estados Unidos. Acontece que ser patriota não tem nada a ver com hastear bandeira. Ser patriota é você se sentir parte de tudo aquilo que constitui a nação em que você vive, sem se submeter a desmandos, autoritarismos e arbitrariedades. Ou seja, ser patriota significa amar a cultura e os valores do seu país e defendê-los, cultivando o que a bandeira daquele país representa. Não apenas como se fosse a melhor cultura e tivesse os melhores valores do mundo, e sim como o que você tem de mais importante para defender, por acreditar no valor da cultura e dos costumes do seu país e do seu povo, independente se o país em que você vive é multicultural, como no caso do Brasil. Para ser patriota, você não precisa ter nascido naquelas terras. Se você está morando em determinado país e dele você tira o seu sustento, ele é a sua nova pátria e a ele você deve retribuir com o que tiver de melhor. Os milhares de estrangeiros que vivem no Brasil devem ter como ideia principal o fato de que a pátria deles não é mais a de onde vieram, e sim a de onde estão, no caso, o Brasil. Mas como definir a cultura brasileira se o Brasil é um país multicultural? Uma tarefa quase impossível, só que há uma saída para isso. Ser patriota no Brasil significa guiar-se sempre pela nossa Constituição Federal, que foi escrita sobre os pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ser patriota no Brasil significa defender valores como dignidade da pessoa humana, igualdade, cidadania, erradicação da pobreza, da miséria e da fome. Significa defender a liberdade, solidariedade, livre iniciativa e promover o bem de todos, sem preconceitos e discriminações, além de muitas outras coisas. Isso é ser um verdadeiro patriota, e para isso você não precisa hastear nenhuma bandeira e muito menos ser paga-pau de militar. Apesar de que, hastear a bandeira do seu país na porta da sua casa pode significar que você defende os valores da Constituição brasileira e ser um admirador das Forças Armadas. Ser patriota no Brasil significa também defender o que é certo e jamais se calar diante do que é errado. E isso serve para todos os políticos, militares, policiais e juristas, pois são eles que devem ser os principais defensores de todos esses valores, colocando a dignidade da pessoa humana como o primeiro valor a ser defendido e como símbolo fundamental do patriotismo brasileiro. Pois quem não age assim não é patriota. Ser patriota no Brasil deveria ser sinônimo de orgulho e um dever para todos os brasileiros, pois os valores que são defendidos pela nossa Constituição são mais elevados do que valores de muitos outros países, colocando o Brasil como referência no que diz respeito à defesa da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Humanidade. Infelizmente, a maioria dos nossos políticos que foram eleitos para representar os interesses do povo brasileiro não tem agido como patriotas, pois suas ações antipatrióticas como corrupção, opressão policial e completa irresponsabilidade com a economia brasileira, que tem como objetivo elevar os padrões de vida dos brasileiros para que todos tenham uma vida decente, não está sendo cumprida. Exemplo disso é a calamitosa reforma da Previdência, cruel e inútil. Atitudes assim estão destruindo o que temos como valores principais e transformando o Brasil em motivo de piada, envergonhando os brasileiros e nos distanciando dos nossos valores, fazendo esquecer quem de fato somos, um país rico com um povo forte, inteligente, criativo, de fibra, valente e extremamente capaz. Como um país que tem valores tão elevados iguais aos nossos pode ter um povo que não se sente valorizado? Como um país tão rico igual o Brasil pode ter um povo tão pobre igual o brasileiro? Alguma coisa está errada e se você souber o que é, escreva nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.